Nós dois estamos só tentando disfarçar Vivendo de aparências para o povo não notar Mas tá na cara que já não existe mais amor Um beijo é sem sabor, o quarto tá um gelo E aí é que me bate aquele desespero Será que é tempestade passageira ou realmente O nosso amor está chegando ao fim E nada adiantou limousine e buquê de flores Pétalas de rosas de todas as cores Se entre nós não existiu amores Nós dois estamos só vivendo de fachada E um sentimento indo pra outra estrada Então vai ser melhor assim Você se esquece de mim E eu por aí vou bebendo Enquanto vou te esquecendo E se a saudade bater E se eu me lembrar de você A gente se encontra em um lugar Pra só mais uma noite Só mais uma noite se amar E nada adiantou limousine e buquê de flores Pétalas de rosas de todas as cores Se entre nós não existiu amores Nós dois estamos só vivendo de fachada E o sentimento indo pra outra estrada Então vai ser melhor assim Você se esquece de mim E eu por aí vou bebendo Enquanto vou te esquecendo E se a saudade bater E se eu me lembrar de você A gente se encontra em um lugar Pra só mais uma noite Só mais uma noite se amar Só mais uma noite se amar Só mais uma noite se amar Então vai ser melhor assim Você se esquece de mim Você se esquece de mim E eu por aí vou bebendo Enquanto vou te esquecendo E se a saudade bater E se eu me lembrar de você A gente se encontra em um lugar Pra só mais uma noite Só mais uma noite se amar Só mais uma noite se amar E você me lembrar E você me lembra 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 E você me lembra